Vocês encontram totalmente cortado, sangrando, e do lado do corpo, do corpo esfaqueado, do mestre Ferreiro Ferdoinho, o mestre Ferreiro morreu assim, no pedido de perdão, de implorando para não ser morto. Vocês encontram mestre Bó, todo ensanguentado, todo rasgado, o alaúcio dele quebrado, a caneca de cerveja que ele carregava no pescoço, arrebentada, ele usou o rosto todo inchado, parece que bateram nele muito, e com um corte assim no ombro, e todo ensanguentado. Mestre Bó, o que houve? Aí a Marva chega perto de vocês, chega perto dele assim, e tenta reavivá-lo, e ela está aí do lado de vocês, em torno de vocês, preocupado também. Eu vou tentar fazer o primeiro socorro, ver se eu consigo estabilizar ele. Tadinho do mestre Bó. Ótimo, ótimo, boa ajudada. Então rola a sua sabedoria. Sabedoria. Sabedoria de proteção. Primeiro eu jogo a sabedoria, ou posso jogar magia de cura? Pode jogar magia de cura, se quiser fazer, quiser gastar magia de cura, você gasta. Ou então se joga a sabedoria só com suas habilidades de curandeiro. Ah, eu vou jogar uma magia ali, eu acho que ele merece. Uhum. 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 Treze. Treze? Uhum. Beleza, você conseguiu estabilizá-lo. Uhum. Tem treze. Treze. Ele botou umas faixas na barriga dele, que estava sangrando muito. Costurei ele. Isso, exatamente. E vocês, ele abre os olhos, olha, olha para a Elza, olha para o Valon e para a Velusca e depois. Ah, vocês voltaram. Ah, graças a Shubi. Eu tinha de sair. Graças a Shubi. Foi terrível, amigos. Eles, eles pareciam loucos. Humanos e monstros ao mesmo tempo. Trapos, vestindo trapos e usando facas. Eles, eles foram pântano lá dentro. Se vocês se apressarem, vocês podem encontrá-los e resgatar os, os meus, os meus amigos, os meus guerreiros. Eles foram captados? Eles foram sequestrados. Todos os meus cinco anões guerreiros. Eles mataram o Fedorim, porque o Fedorim não podia andar. E eu tentei reagir. E eles acabaram comigo e me largaram aqui. Eu acho que eles achavam que eu tinha morrido. Oh, por favor. Se vocês se apressarem, vocês conseguem encontrar os cinco anões? Aí, conseguimos. Aqui você precisa ir para a cidade. Porque você não vai sobreviver muito aqui. Pode deixar, pode deixar que eu levo, eu levo, mestre, mestre bom para a cidade. Diz Marva, olhando para vocês, né? E muito preocupada. De novo isso acontecendo aqui? Como assim, de novo? Sim, várias caravanas estão sendo atacadas. Principalmente caravanas de anões nos últimos dias. Isso. E parece que, sim, certas pessoas estranhas estão aparecendo nos últimos tempos. Não sei se são bandidos ou se são outra coisa. Só sei que algumas, uma segunda caravana de anões desapareceu há uns três dias atrás. Esses são anões cucra vindos do sul. E a milícia da cidade não consegue encontrar esses bandidos para determos? Não, não conseguimos. Eles agem aqui e nessa região de pântanos é muito difícil de rastrear. Mas eu acho que agora vocês têm uma oportunidade muito boa, porque se eles estão próximos... Olha, eu garanto que se vocês resolverem isso, a nossa prefeita... A nossa prefeita... A nossa prefeita... Ane Ritch... Ane Ritch... Ane Ritch... Irá ficar muito agradecida. E também o povo de Marau, porque... Está terrível. Ninguém sabe quem são essas... Essa... Essa gangue que apareceu aqui. E é estranho, porque... Eles simplesmente levam os anões... E deixam os produtos... Mas ele só está com as caravanas de anões? Sim, parece que sim. Não tem outro caravanas. Aí o mestre... Eu preciso levá-lo até o templo de Shubi. Vocês irão atrás? Sim. Sim, mas por favor, não engajem. Vejam onde eles estão. Voltem para a cidade que... Eu, o capitão Titus e mais os nossos dez guardas das revistas... Nós iremos ajudar vocês. Muito bem. Não, não... Não entrem... Em conflito. Não entrem em conflito. Apenas observem. Tá. Localizar... Caso vocês os encontrem, porque esse ponto não é muito perigoso. Não. Inclusive, se vocês forem andando, cuidado... Porque existem áreas de areias movediças dentro desse poço. Nossa senhora. Bom, sabe. Não vamos perder mais tempo, senão perderemos os rastros deles. Então, ok. Então, agora vocês seguem, mas primeiro vocês têm que ver se vocês conseguem achar rastros. É. Vamos lá, Val. Quanto no chão, apesar de estar chovendo muito, o que dificulta bastante, né? Então, faz aí, Valon, uma jogada de proteção, modificada com a sua sabedoria ou inteligência. Se tiver de maior. Os dois são juntos. Mas sabedoria é maior. Beleza, conseguiu? Vinte. Ótimo. Ok. Vocês vão... Você consegue rastrear. Vocês conseguem rastrear. E vem alguns trapos. Alguns trapos, assim, meio avermelhados nas árvores. E por aí, vocês vão seguindo o rastro. E também tem algumas partes onde a terra está mais dura. É mexida. Né? Não está tão... Está mais dura. Vocês veem as patas dos cavalos que eles usaram. E cavalos, não. Cavalos, não. Eles foram a pé. Vocês veem as pegadas deles e as pegadas são bastante fundas. Algumas pegadas são fundas. O que significa que tem realmente alguém carregando um anão que deve ser extremamente pesado. Pegar e ver o piso. Exatamente. Mas só uma coisa que eu disse para o piso. Eles levaram só os anões, os mantimentos, as coisas, eles não levaram. E os cavalos, não. Os mantimentos, não. Os cavalos, não. E os produtos, não. Os caravanas, não. Eles só levaram os anões mesmo. Só levaram os anões. Muito estranho isso. Então, eles também estavam à procura dos anões. Isso. Talvez aquele problema da roda, aquela pedra, tivesse sido até uma armadilha. É, pode ser. Pode ser. Exatamente, se vocês lembraram bem, ele entrou numa lama, mas quando bateu lá embaixo, tinha uma pedra enorme embaixo lá, coberta com a lama. Então, provavelmente, agora que vocês lembram do que aconteceu, provavelmente foi um... Foi um... Uma armadilha. Uma armadilha. É. E a caravana passaria por ali e poderia quebrar a roda e ficar parada. É verdade. Talvez até eles esperavam a gente se afastar para atacar. Talvez tivesse vigiando a gente o que deu. Então, aí vocês avançam com dificuldade em meio à tensa chuva, pelo terrível pântano repleto de ciprestes, onde o sol parecia nunca ter brilhado. Como agora já está bem de noite, então fica mais difícil ainda andar com os cavalos. Então, vocês não estão conseguindo correr, vocês estão andando com os cavalos assim devagarzinho. Bem que os cavalos fazem ploche, 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 ploche. Então, o som é bem alto. Não é melhor a gente ir sem a pé, não, para a gente chamar menos atenção. Bem, vocês começam a ver que as pegadas diminuem de espaçadas, ou seja, parece que eles estão reduzindo a velocidade. Provavelmente devem estar próximos. Isso é o que o Valon fala para vocês, porque ele é um especialista em rastreamento. Hell yeah. Então, acho que a partir daqui a gente deveria seguir a pé para chamar menos atenção. Vocês vão deixar os cavalos num ponto e depois seguir a pé? O que vocês acham? Eu acho sensato. É, acho melhor fazer dessa forma. Seguir a pé. Deixa ele estar amarradinho ali. É, seguir a pé mesmo. Então, vocês deixam os cavalos amarrados e seguem a pé. Medonhas raízes e malignos cipós de barba de velho dificultam essa caminhada. E, de vez em quando, vocês começam a ver pilhas de pedras úmidas e algumas ruínas estranhas surgindo de paredes apodrecidas, aparecendo assim entre as árvores. O que dá a sugestão que vocês estão num lugar que era uma antiga povoação. E é muito estranho, porque essas ruínas têm umas marcações esquisitas, umas espirais, uns símbolos de peixe, umas ondas e umas ruínas estranhas que vocês... Se bem que, como vocês são da Ilha das Sombras, algumas coisas já são familiares. Para Elza não, né? Para Elza também, porque você cresceu na Ilha das Sombras. Vocês já viram alguma coisa parecida. Certo. Não é tão estranho. Não é tão estranho. Principalmente lá no outro lado, no canto da Ilha das Sombras, que tem os cultos de Tagon. Não sei se vocês já viram algumas coisas parecidas, mas essa está bem diferente. Tem várias variações. Certo. Dessas fundas estranhas. E todos os nossos caras têm isso. E imagino que... E vocês veem, à medida que vocês vão andando, partes do pântano têm ilhotas repletas de fungos estranhos, grandes, e que têm formas bem deformadas, uns fungos deformados, com manchas pretas em cima deles. E as árvores começam a ficar mais retorcidas também. A sensação que vocês dão é que parece que cada árvore mal formada, parece que ela passa uma certa angústia. Parece que ela queria ser bem formada, mas não é. Lugar horror, vamos sair logo daqui. A medida que vocês vão caminhando... Ah, deixa eu botar um... Música mais apropriada. Vamos. A música angustiante. A música angustiante. Nossa senhora. Nada como o diabo, não é? Ah, não é. Então, à medida que vocês vão caminhando... Vamos lá. E vocês começam a escutar um som abafado de tambores. Parece ritualístico. Ritualístico. E esse som de tambores vem vindo bem de longe. De repente... Aaaaaah! Vocês escutam um grito agudo, meio animalesco. E que era... Ia sendo escut... Vocês vão ouvindo em intervalos desiguais. Quando o vento muda de direção, vocês começam a escutar um grito. Aaaaaah! 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 Tum, 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 tum. Depois de mais alguns metros, ouvindo o constante aumento da proximidade dos tambores, é possível ver um clarão avermelhado através da pálida vegetação rasteira. E aí, nessa altura, é possível ouvir. Quando os tambores cessam o ritmo... Tum, 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 tum. O que parece ser um couro bem treinado de vozes roucas. Ia, 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 i, iam, ia, ii, iii. E toando uma frase repetitiva em um idioma desconhecido e impronunciado. em seguida em seguida vocês alcançam um local onde a vegetação é menos densa e se deparam com o próprio espetáculo e aí na hora que vocês veem o que eu vou descrever daqui a pouco na hora que vocês veem vocês rolam uma jogada de proteção modificada pela constituição pela constituição minha jogada agora é é pra rolar agora? é nossa, não passei mas não foi crítico só foi muito ruim então rola um d4 verus um d4 elza, você passou? ainda não fui não constituição? constituição? constituição dezoito um passou hein? dezoito? balão passou também balão passou, tá vocês que passaram vocês ficaram nauseados mas isso vocês estão ainda inteiros dando cota eu tirei 3 a verusica ela quase desmaiou tá e você vai ficar com menos 2 no CA por quanto quanto você tirou no D4? 3 por 3 tudo tá então se tiver action depende do que vocês vão atuar você vai ficar com menos 2 no CA porque você está meio bem nauseado certo nossa isso a clareira natural do pântano né nessa clareira natural do pântano vocês avistam uma ilha de relva com cerca de 100 metros de raio 100 árvores nela salta e se retorce uma indescritível horda de homens e mulheres visivelmente enlouquecidos completamente nus eles berram eles berram e se contorcem ao redor de uma monstruosa fogueira sobrenaturalmente acesa em meio a densa chuva então a chuva cai mas a fogueira está acesa está acesa e quando tem mais forte e à medida que eles vão cantando a fogueira parece que aumenta e diminui aumenta e diminui junto com os tambores a fogueira está indo com ele né isso e no meio da fogueira como se estivesse sendo queimado por fogueira mas parecendo que as lâminas as labaredas não encostam na sua superfície ergue-se um imponente monolito de granito de 2 metros e 5 de altura e sobre esse monolito monolito né tipo aquele de 2010 2001 monolito negro ele é todo negro ele é tão negro que as chamas não refletem ele é lisíssimo mas ele é um negro é um buraco ele é tão preto parece um buraco buraco negro como é que ele ia absorver esse black hole medonha isso e sobre esse monolito negro jaz uma pequena estatueta em torno do monolito singido pelas chamas existem algumas traves de madeira formando um círculo onde estão dependurados de ponta cabeça os corpos atrozmente mutilados dos anões sequestrados na caravana demorando demais ficamos batendo papo lá dentro desse círculo é que a roda de adoradores rugia da esquerda pra direita reproduzindo uma frase repetida infinitamente entre o anel de cadáveres e o anel de fogo então é isso aqui posso contar isso aqui no mal aqui ó essas cabeças nas lanças também são as cabeças dos anões? isso é as cabeças dos anões e os corpos mutilados estão ali são as cabeças dos anõezinhos vocês conheceram ó gente vai virar um cubinho de gelo aí é o seguinte então vocês estão vendo isso estão vendo essa cena e aí vocês tem que vocês tem que decidir ou vocês voltam e vão lá pegam o Titus Guys ou vocês ou vocês partem pra cima desse pessoal são todos esses que estão na foto ou tem mais quantos são? são dez não dez é meu não são dez não espera deixa eu ver são sete são sete assim que vocês veem que são guerreiros tem mais outros tem outros lá mas eles são mulheres bem franzinas né porque dos guerreiros tem mulher e um homem também mas são mulheres bem franzinas e homens bem esquálidos que você vê que eles não oferecerão muita resistência mas entre esses que estão dançando você vê que tem uns que são maiores inclusive tem esses que estão nus que eles são mais esquálidos e tem esse grupo de sete que eles vestem vestimentas vermelhas que são as mesmas que vocês viram e eles carregam armas tem uns punhais esses eles estão assim em torno desses que estão dançando tá esse que parece esses punhais certo é não parece de sobreviventes né eles estão muito detonados é não tem um último tem um tem um que ainda está amarrado nem todos foram executados quando vocês veem bem vocês veem que tem um que está amarrado do lado de um olha que legal a hora que a gente vê um um cara viva nos guia e fala legal então vocês veem o deixa eu já vou mostrar o pessoal isso olha gente eu não sei não mas se a gente for buscar o titus e voltar é capaz de morrer nesse bem tempo deixa eu só porque nesse tempo que a gente foi lá e voltou eles atacaram e a cara foi e já mataram quatro anões ai ok deixa eu só aí vocês veem o seguinte vocês veem um camarada assim que esse aqui ele é um velho é assim é um senhor talvez de meia idade mas bem encarcomido pelo tempo e ele tem um um chicote de com três morning star e ele parece que é o que comanda o o ritual talvez se a gente acabar tipo assim render ele e o pessoal perca algum é acho melhor em cima dele mesmo eu acredito que é inútil a gente só vai a gente só vai arranjar mais problema a gente não sabe a gente não sabe do que eles são capazes eles conseguiram destruir toda uma equipe de todos os anões ao mesmo tempo nós somos só três você acha melhor a gente levantar então mas eles pegaram os anões de surpresa nós que vamos ser o elemento de surpresa mas nunca não se esqueça que eles estão mexendo com artes ocultas isso é muito perigoso a a ferreira falou para nós não entrarmos em combate essa é verdade a gente pode discutir e deixar esse último sobrevivente aí porém mas não é culpa nossa é melhor a gente é melhor a gente tentar lutar conforme a gente consegue não e não meter o pé pelas mãos não sei se a gente tentar soltar ela para a gente para a filha se você acha que é capaz a gente está pingulina que ficou foi sorrateiramente usando furtividade está bem que vocês não tem ninguém especialista não tem ninguém então ela está a pingulina você conhece como sendo a pingulina ela está junto lá com esse guilão vocês ainda não sabem o nome dele ele está lá ele está quase assim aí termina uma parte da música que eles estão ó ó ó aí essa essa estatueta que está lá em cima é uma estatueta estranha por quê? ela tem uma forma um formato bem esquisito parece uma criatura assim meio anfíbia barruda mas isso é quem tem porque ele é pequenininho ele é menorzinho mas a Gnase tem você consegue ver meus olhos isso você vê é isso aqui ó é o clínico está lá em cima você vê que é uma figura assim meio anfíbia meio parruda com uma espécie de polvo na cabeça ao invés de cabeça com os tentáculos caindo e com duas asas fechadas atrás isso está em cima do monolito tipo uma gárgula dentro da fogueira dentro da fogueira e vocês aí vocês escutam o mestre falando assim mais rápido mais rápido temos que sair daqui imediatamente irei executar mais esta herege para o nosso Deus o horror que vem de longe e que despertará então aqui não é o não 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 me mate vai ser agora ele tira-se uma adaga prepara-se para matá-la nossa então ele se encaixa de rápido eu acho que não tem jeito de lançar alguma coisa no cara uma flecha de longe eu consigo eu consigo atacar ela consigo atacar ele se ele não te der você vai dar um maior muito maior muito 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 maior beleza como eles não perceberam vocês vocês podem preparar alguma coisa então a gente pode fazer assim o Valon ataca ele a Elza dá cobertura para o Valon quando eles se virarem para cima do Valon e a gente vai libertar a bingolina porque eles vão parar de prestar atenção nela o que vocês acham? beleza a gente vai atrair atenção aí você vai lá e tira ela a bingolina eu vou então vou começar a me esgueirar para ficar mais perto então o Valon se prepara para atacar o chefe e aí a Elza vai dar cobertura para ele eu vou fazer o seguinte como eu estou escondido eu vou usar meu ataque furtivo eu vou disparar eu acho que para ganhar mais chance eu vou disparar um tiro só nele aí eu ganho mais dois com o arco mais dois por ser um ataque furtivo então eu vou dar um disparo nele com mais quatro ok ok lá vai bom mesmo o CA dele é dezoito tá meu ataque então meu ataque vai com mais onze mais onze mais onze ótimo certo então já vou rolar aqui um D20 mais onze e daí eu acho deixa eu só colocar eles aqui tá add turn 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 ótimo vamos lá eu vou rolar uma vez para os cultistas que é muita gente então vou rolar para os cultistas mas a gente começa antes por causa da surpresa surprise attack isso é só para já ir acelerando certo eu vou puxar uma daga ali na cintura da Elsa aí eu potei lá e cortar antes de eu ir né cortar as amarras da pingulina porque eu não tenho nenhuma arma você puxar a daga que ela tem na bota nossa 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 que sepulcrável e enquanto tiver rolando algo com a iniciativa também 18 só para a gente só para a gente terminar fazer a iniciativa vale certo vou rolar uma iniciativa com destreza né então não rola né é 13 ai miserável nossa meus dados estão muito ruim eu posso reiniciar o B o B Milton é destreza né destreza destreza B20 mais bom de DT nossa rolou dois dois então de novo tá lá eu queria duas vezes muito bom ah muito bom 18 ótimo ops Elza 18 peruxa 2 então deixa eu descendo ótimo então tá manda a grava primeiro tiro no BG para o crazo acertou você foi o crazo não não ainda não rolei vou rolar agora é um tiro com mais 11 vai 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 yeah ó 24 o ataque 24 o ataque isso agora agora vem a parte boa de Celadino tá vem a parte boa de Celadino pega pega essa deixa eu não rolei eu vou eu vou rolar direto a ficha que vai aparecer bonitinho aqui olha não tá na ordem essa lista essa lista é esquisita tá na ordem é porque tirou um monte de 18 uai mas e a gente a gente não tá aparecendo na lista no turn ali não tá aparecendo não não ah tá tá escravo aqui é porque eu tenho que adicionar aqui ok o Valon é 13 Verusca 2 Elza de 18 yes é add turn porque eu tenho que adicionar aqui da página isso agora vocês apareceram sim agora apareceu aham deixa eu só colocar o meu aqui tem dois cultistas a um ali não mas eu tô só já mudei os cultistas estão tudo duplicados você já mudou? tem dois cultistas a um dois cultistas a dois dois cultistas a três ah tá é dá uma ajeitada porque é muita gente é muita uma galera aqui começou a ficar difícil 3,8 duas vezes beleza já tirou o dano dele? não agora eu vou vou bater eu nem sei quanto ele tem o que foi o seu teste? Elza? oi eu vou então eu vou botar 19 pra Elza não vai ficar antes é galera só pra ficar antes tá pronto e o Valor? ah tá aqui só um pouquinho pronto já tá organizado manda a brasa beleza vou rolar o dano agora torçam pra ser alto por favor você matar ele tira não não tá na ordem nossa senhora eu dei 10 de dano só que como é crítico é vezes 3 deu 30 nossa senhora é quando eu tô quando eu tô escondido eu dou um dano vezes 3 Nilta ajeita ali a ordem como é que ajeita tem que dar um turn order isso não calma descende pronta pronto tá organizado tá bom ok mais alguém gente eu dei 30 de dano nossa senhora nossa senhora a flecha bate a flecha bate nele aqui assim ele nem grita ele só olha ai 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 ninciens matem ai os caras os curtistas vão em cima enquanto o sepulcabio vai andando pra trás assim e entra dentro das chamas ah não ele entra dentro das chamas e fica lá dentro das chamas e as chamas não fazem nada com ele ai 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 e os curtistas eles vão assim tipo ninja e os peladão eles eles param assim começa a ferrar começa a gritar e eles começam meio que fugir pelo pântano e os curtistas vão pra cima de vocês pra porrada a pingulinha ela ficou lá jogada no chão assim ela tá bem machucada tá jogada no chão e tá tentando se libertar das amarras maravilha então aí quebrou o ataque as flechas quebrou a surpresa de vocês agora é pau pereira vai lá Elza então quem que sobrou esse cara que escondeu né esse chamas continuam fortes continuam altas então quem então tem esse curtista aqui vai em cima doce assim com um monte de adaca tentando espetar na sua cabeça tá então é porrada place o que que é essa espada de aranha essa espada é boa ah não mas é o machado que é melhor né então machado machado tem mais um machado não não olha o D20 ó yes esse aqui 28 28 acertou yes isso é bom olha o Dana eles tem 10 PV 5 10 não não quer 10 10 nossa é uma machadada beleza mais um 11 11 é mas eles não tem 10 PV de vida porque não porque no quinto nível eu não botei no quinto nível a partir do quinto nível você ganha uma especialização como você decidiu ficar guerreiro guerreiro puro é você pode escolher uma arma para especializar aí você ganha mais um no ataque mais um no dano tá machado então seu machado ainda tem mais um sempre extra é um ataque extra é ah e agora você tem um segundo ataque com mais 5 você pode atacar o outro você pode matar esse pular e bater nesse esse não morreu não é 10 PV morreu morreu é porque a Elza agora ela é uma viking assim Ragnar Lockbrook então ela matou um e você ainda tem mais um ataque tá agora você sempre tem dois ataques então vou atacar mais um você vai em cima do segundo agora é com mais 5 o segundo ataque é mais 5 19 nossa senhora tá bem apertou doído você causou o mínimo de dano você ainda mata morreu morreu matou dois sua vida ah oh oh knock knock é que é let it go let it go já foi aí já foi mas como eles são doideiras eles eles viram dois dos seus serem picotados em duas partes em menos de dois segundos mesmo assim eles continuam atacando na maluquice e aí vai aqui ó assassino contra assassino fá fá ataca pra lá ataca pra cá ai ah não agora é o curtista 5 curtista 5 1 e o 2 caem fora é esse aqui ó curtista 5 vai em cima do malo olha ali nossa acertou bom beleza acertou acertou ótimo ótimo não que pena ah que pena você vê que eles estão eles estão insanos parece que eles ficam mais fortes do que um ser humano normal porque quando você recebe o ataque da adaga você sente a força é meio sobrenatural quando o cara tá malucão assim ele não sente dó ele assina a máquina de matar enquanto ele estiver inspirando ah pro pessoal que tá assistindo pessoal que tá assistindo é eu tive que adaptar essa aventura porque eles estão em um nível muito mais alto que a aventura tá o pessoal vai pode achar que os danos estão diferentes mas é porque os caras aqui aguentam muito dano é que a gente pode quem já comprou a aventura e leu a aventura já sabe quem ainda vai comprar a aventura e vai ler a aventura é pra terceiro nível eu acho isso é então ok então ele ataca perdão perdão adaga é eu sei mas eu esqueci de botar aqui ok agora vai então d4 mais 8 vai dando 9 de dano você juntou sua vida pra esse nível balão não eu nem coloquei vou colocar agora tem que juntar a 1 eu já estou porque a coisa que eu faço é juntar a minha vida pronto não merece agora é o cultista 6 esse aqui ele vai barra r né barra r ele já me viram porque eu ainda estou tentando salvar 3 3 então vai ser 1 no valo 2 na berusca 3 na elza então o cultista 6 aqui ele vai aqui na elza opa opa não não desculpa enrolar o demite de 20 tem 20 mais 3 no ataque dele 10 ele errou coitado o cultista 3 tá falando isso o 1 e o 2 tem que tirar ok o cultista 3 ele vai atacar no 2 então vai ser valo verusca notícia 3 vai lá na verusca ele dá uma cambalhota por cima dá um salto mortal por cima do valo e dá ataca a verusca não a minha CA é valo ei errou deixa eu ver a minha CA é não é 6 ah é que eu tô com 3 penalidade lembra é mas se a CA é é baixo 12 menos 3 é 2 é 2 penalidade é 2 é 2 não, beleza é a mesma que era 8 e aí o cultista 4 que é ele que tá guardando a pingolinha pingolinha pingolina pingolina ele vai atacar a Elza yes pode vir você vai perder seu crânio CA 16 acho que não pega não sei pega eu acho que na aula não pega vamos descobrir agora qual que é a sua CA cadê meu CA a minha CA é 18 não, então não pega então derrou e agora é o sepulcrávio o sepulcrávio lá de dentro ele ele olha assim pra vocês assim ele tá meio assim assustado com o que tá acontecendo ele vai ele caminha pra frente assim e parece que ele para parece que ele escuta alguma coisa ele se vira pro monolito e entra dentro do monolito e some eu não sei se a gente fica aliviada não é contada com isso eu pensei em tentar destruir essa estátua mas eu tô com medo de não dar certo só piorar a situação vai lá Valo certo eu vou atacar cultistas vou cultistas em geral cultistas como um todo o 3 o 3 tá perto todos aqui ataca o 5 que é o próximo na lista de turma lá atacar o próximo o 5 e aí se ele morrer ele não vai mas dá no mesmo vai tirar o turma é vai ser o próximo né cultista aí está eu vou atacar o cultista 5 que tá perto só por dia da turma lá vai agora eu não tô com bônus de curtividade tava com mais 7 ah não tem mais 2 mais 2 mais 2 acertei agora o daninho ele dá 1 de 8 mais 2 12 é no máximo morreu morreu pode tirar vou arrancar é o 5 é o número 5 sim não o número 5 foi beleza agora a Verusca 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 iai iai e vou lá desamarrar a pingulina cortar as amarras dela com a água que eu puxei da volta daí ok Elza porrada place no esse eu tenho dois ataques né isso então eu vou no 4 dá uma ele perdeu o crânio nossa senhora é muito bufado é muito bufado 1,2 e já 12 morreu morreu só pode arrancar é o 4 e aí eu posso virar e ir no 6 pode pode então vai lá vamos que vai uhul uhul nossa esse foi um de um lado e de outro é bem filme né a Elza vai chamar agora a ceifadeira quem precisa de eu apaguei eu apaguei o culo desterrado o 6 também já foi pro saco Mitro eu apaguei o culo desterrado ah não foi os dois né é o 4 e o 6 4 e 6 acabou 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 agora o carinha lá sumiu só sobre essa estátua gente a gente vai deixar essa estátua pode tirar pode tirar os não eu pensei o seguinte essa estátua tá lá em cima do monolito né é eu vou tentar derrubar a estátua de cima do monolito com um missão mágico derrubar ela lá de cima explode nossa o mundo vai acabar sei lá né mas ela é a chave pra empagar aquele pulo que é ela de lá fechar o buraco às vezes fecha o buraco negro então voltando agora aqui para as consequências da batalha lá no pântano né então é vocês derrotaram os os corpos dos cultistas estão espalhados pelo chão totalmente destruídos cultista bom é cultista morto isso cultista bom é cultista morto só que o chefe foi embora escapou isso o chefe o chefe escapou pingolinha tá lá se liberta a pingolinha ela tá assim nossa meus amigos todos todos mortos não acalme-se pingolina quem que consegue acalmar mais ela acho que é a verusca nós nós não não chegamos a tempo mas tentamos salvá-la se bem que ela tá assim ela tá totalmente transtornada ela perdeu uns pontos de sanidade ela tá totalmente dos mãos ai ela fica meio em estado de choque assim a gente tem algum remédio pra dar pra ela deixa eu olhar aqui na minha o que eu tenho aqui tem um calma no meu inventory não 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 foi horrível foi horrível ai ela chora assim e tal e você está salvo agora nós vamos sair daqui vou tentar tirar ela dali pra ela se acalmar as chamas as chamas elas vão se apagando vão se apagando e sobra só aquele monolito e em cima do monolito o ídolo o ídolo de argila é de argila? isso de repente o monolito desaparece e o ídolo é um ídolo parece de pedra de argila alguma coisa assim ele cai no meio das cinzas e fica lá o que a gente faz? o ídolo fica né? isso quebra esse trem é acho melhor quebrar esse trem é uma coisa profana e maligna vamos destruí-la dá uma machadada nele vou dar uma machadada pode dar uma machadada? pode ai se eu perder meu machado então pega vou pegar uma pedra pega uma pedra ali pega uma pedra ai como é que é? ai você bate ele numa pedra pá a pedra quebra eita ainda bem que não foi minha machado mas tá não tem jeito de destruir vamos levar ele lá para o templo quem sabe ele pode ser purificado é talvez a dona do templo lá saiba alguma coisa sobre isso talvez ela consiga até alguma magia para destruir e eu acredito que sem o ídolo eles não vão voltar novamente a se reunir pelo menos por um tempo e talvez se eles de repente quiserem o ídolo de volta eles podem ir em direção à cidade e a milícia acaba com ele vocês querem vocês querem dar uma olhada no ídolo? sim então quem é o Valon que vai olhar o ídolo para dar uma forçada? eu achei que o Valon ia olhar os corpos o Valon vai olhar geral geral a estatueta é esculpida em argila mas é uma argila porque parece duríssima vocês tentam fazer parte assim com a com uma lâmina e nada parece que alguma coisa sobrenatural isso e ela é meio brilhante parece que tem uma resina uma espécie de baba cristalizada em torno dela sabe e que quebrou a pedra em cima a pedra que partiu em luz certo a estatueta esculpida em argila possui 20 centímetros de altura e representa o monstro vagamente antropóide mas com uma cabeça semelhante a um polvo e cujo rosto é uma massa de tentáculos ele também possui corpo escamôno esposo com prodigiosas garras nas patas dianteiras e traseiras e asas longas atrás essa coisa que parece imbuída de assustadora e inatural malignidade está agachada ameaçadoramente em um pedestal coberto de caracteres indecifrábulos muito parecido àqueles outros como umas runas como umas runas estranhas as pontas das asas tocam a beirada traseira do pedestal o assento ocupa o centro e as compridas e recuvas garras das patas traseiras dobradas sobre si mesmo agarram a beirada dianteira a cabeça cefalópode está inclinada para frente de modo que as extremidades dos tentáculos faciais varrem as costas as maciças pastas dianteiras que agarram os joelhos dos membros traseiros resumindo ele está agachado é isso na hora na hora que Valon na hora que você segura assim você sente uma coisa estranha um arrepio na cacunda assim um um apeto no estombo esquisito cuidado vou vou sacar um um saquinho e vou ensacá-lo aí vocês voltam para a vila não sem antes baculejar todo mundo que deitou vocês procuram sobre eles porém vocês dão umas baculejadas neles mas eles só possuem as adagas são adagas assim meio com a lâmina meio curva é meio serpentina com lâmina serpentinas e no punho da adaga tem um estranho uma uma estrela estranha meio quebrada para o lado assim riscada parece que ele pegou outra adaga e riscaram porque elas são meio diferentes é uma estrela de cinco pontas elas são meio viradas para o lado peculia parece que de valor é essa estrela é essa estrela é uma estrela assim parecida nossa então dá para visualizar melhor aí o Valo mostra assim a tatuagem e a verusca também tem uma tatuagem igual os iniciados na hora isso mostra um símbolo do mais antigo o mais antigo era um um deus oculto que dizem que está oculto nas profundezas dos mares e que todos os outros deuses prestavam homenagem aos deuses da isla das sombras é conhecido como o mais antigo isso não pode ser estranho pode ser apenas uma coisa não, esse o mais antigo é o nome do ídolo não, o nome dessa marca é a marca do mais antigo é o deus sobre todos os deuses é, a marca que a gente tem é a marca do deus mais antigo isso de todos sobre todos e o mais antigo é aquele que você faz a prece quando os outros deuses não conseguem é, ajudar é, ajudar eu era o símbolo conhecido exatamente então para vocês que são da ilha das sombras vocês encontraram cultistas que não tinham na ilha das sombras mas cultistas do mais antigo o que eu acho estranho é como que esse o conhecimento desse deus chegou até eles exatamente isso isso é realmente algo algo a se pensar muito bem vendo essa esse símbolo me vem palavras ancestrais à mente me lembro de algo que eu ouvia nos templos da da ilha das sombras que era uma frase mais ou menos assim não está morto o que não está morto o que eternamente jaz inanimado e em estranhas realidades até a morte pode morrer ai credo inclusive há grandes discussões se é estranho realidade ou estranhos eions que são eras é muito mais que eras é eons é mais do que uma era eons é bilhões e bilhões de anos pois é então esse é o lema do mais antigo você lembra desse lema certo eu vou fazer o seguinte eu vou coletar essas adagas e vou coletar pelo menos três mantos desses cultistas para que se a gente precisasse infiltrar novamente a gente pode se camuflar acho melhor você pegar quatro porque para elas nós vamos precisar emendar dois para cobrir as pernas se não vai virar só os ombros e ai a partir daí vocês voltam para a ilha de Maral sim vamos levar a menina lá peraí e o ferreiro está passando mal ele voltou sozinho ele não estava lá não lá aquela mulher levou ele aquela mulher se chama Marva a Marva levou ele achei ela muito mal educada não vou dar uma chance para ela não achei que você continuou insistindo insistiu muito fácil ela vai ter que se esforçar muito existiu fácil não ela que vai ter que se esforçar muito para me conquistar vamos voltar para a vila sim back to Maral back to Maral ótimo vocês voltaram opa eu tenho que mostrou coisa que não devia não 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 estava na vila agora vocês voltaram lá para a vila de Maral né deixa eu fazer esse povo aqui sumir vocês voltaram para a vila de Maral então está vendo aqui esse o tempo aqui é o tempo sim né e quando vocês chegam na vila de Maral vocês encontram com Titus Gat ele recebe vocês lá e imediatamente ele vê a pingulina né e e vê que vocês estão assim né todos sujos de lama e tal a chuva começou a dar uma melhorada inclusive a chuva inclusive não não só melhorou como ela parou de vez assim que vocês mataram o último na hora que o monolito sumiu desapareceu a chuva e caiu o estátua a chuva parou na hora nesse mesmo muito suspeito aí abriu um céu azul tá de noite não tá de noite ah tá de noite abriu um céu estrelado abriu um céu estrelado tá com lua tá tá com lua tá com lua então inclusive né vocês já sabem são duas luas né tem uma lua grande e ela é meio assim esverdeada e uma lua avermelhada que tá distante ainda é essas são as duas luas você lá na ilha das sombras elas são conhecidas como como a esmeralda e a gota de sangue e aí vocês chegam lá o Titus Gatti ele ele pergunte né ele acorde todos vocês e ele pergunta o que que aconteceu né então eles chegam nossa vocês vocês demoraram bastante o que foi o que foi que aconteceu tivemos complicações essa essa esta anã que está de olho arregalado e sem fala ela é uma das da caravana do mestre Gatti do mestre nós conseguimos resgatar só que ela foi a única ela foi a única mas vocês resgataram de que o que aconteceu vocês conseguiram achar os bandidos conseguimos e conseguimos dizimar a a população de bandidos qualquer coisa que estava acontecendo lá na verdade ela precisa de atendimento não diria que são bandidos e sim que são cultistas loucos não estamos sempre para conversa ela precisa de atendimento vamos levar para o templo templo? sim, sim, sim e como está o Bó? como está o Bó? o mestre Bó já está sendo aos cuidados de Madre Dronita mas parece que ele irá sobreviver então vocês seguem vocês acompanham ele até o templo de Shubi e lá vocês veem lá no templo de Shubi o templo de Shubi está lotado quando vocês entram lá no templo vamos lá vamos lá templo isso oh, que chique que bonito que grande é legal está certinho de noite a luz da lua entrando ali quando vocês chegam no templo vocês veem que tem vários feridos por todos os lados e umas noviças e sacerdotisas vestidas todas de branco completamente de branco com os cabelos cobertos elas estão cuidando dos feridos o que está acontecendo? tem muita gente ferida pois é aí tem várias pessoas tem várias tem umas 10 pessoas feridas aí no local o que está acontecendo? e mais à frente vocês encontram o mestre Bó mestre Bó vocês veem que essas pessoas que elas que estão feridas elas têm roupas de fazendeiros e elas são são todos humanos ou tem anões também? não são todos humanos são todos humanos tem alguns reflings também mas os humanos tem roupa de fazendeiro parecem colonos vou olhar com curiosidade para os reflings porque nunca vi um refling nossa humanos em miniatura e eles têm marcas de mordidas no corpo parecem mordidas de animais ou mordidas de animal eles estão lá mas as as sacerdotistas estão cuidando deles assim que ele chega assim que vocês chegam o Titus ele vira para você ele vira para uma para uma clérica você vê que é uma clérica assim que ela ela está cuidando assim do 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 ferido do ferido né de um fazendeiro ferido e vocês veem que de vez em quando ela olha para um lado e para o outro né tira uma garrafinha assim do bolso assim e bebe e volta e volta e volta lá e ela suspira fundo e aí o Tito se dirige a essa ela olha quem foi quem foi Tito aí ela falou assim Maristela bebendo de novo no seu trabalho como é que como é que Madre Dorita aceita você eu faço o que eu quero ela sabe que eu sou boa só que só que hoje essa chuva esses fazendeiros sendo atacados pelos cachorro monstro os monstros que tem lá na fazenda eles estão falando de cachorro monstro que está invadindo as fazendas né as fazendas de de grãos aqui e tal nossa que absurdo isso eu meus nevos estão na flor da febre preciso dar uma descansadinha tem que tomar esse meu grog aqui é o grog aí o Titus não chame logo Madre Dorita porque esses esses forasteiros aqui eles acabaram de chegar e essa você está vendo essa anã aqui essa veja os olhos dela ela está tremendo muito eu acho que só Madre Dorita vai poder ajudá-la aí essa aí a Maristela ela levanta assim ah tá bom tá bom aí ela vai ela sobe lá no nas escadarias do templo vai lá em cima de repente depois ela volta volta com uma senhora assim velhinha caminha lentamente pra vocês e vocês veem que ela tem até as palpilas dos olhos dela são brancas porém ela você vê que ela está vendo que vocês estão aí né e aí vocês veem a Madre Dorita aqui ó nossa meu Deus uau essa é véia nesse negócio de ser véia aí vocês veem no rosto dela na testa tem um Vzinho pra cima assim que é o símbolo da igreja de chuva porque vocês veem esse símbolo por todos os lados e tem várias estátuas é uma estátua de uma mulher assim corpulenta mas não sem rosto com seios fartos só que ao invés de um seio ela tem quatro seios fartos e ela coloca as mãos em cima dos primeiros seios tem várias estátuas dessas não tem rosto e é só totalmente nua com um silhueto com quatro quatro tetas certo a Maristela aí chega ela chega junto com a Maristela a Musiquete é tá faltando a Musiquete é de igreja é é é é é então ela vai chegando lá enquanto não chega a gente vai cantando ah tem tem nossa é é que pior que era terrível nos anos 80 eu adorava a música eu curto até hoje né eu curtia a música eletrônica pra caramba então eu já já sabia nos contatos que a gente não tinha internet por carinho nenhuma mas eu era muito amigo de DJs então eu já tinha escutado o Enigma antes de sair aqui no Brasil quando saiu eu curtia a beça né Enigma eles chamam de Downtempo Downtempo é mais né Downtempo 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 então quando aí eu falei nossa Enigma Downtempo Downtempo né primeiro aqui no Brasil tal e aí quando saiu no Brasil qual que era o nome da música não em inglês é Sadness né nossa Sadness super cool na época era a coisa mais avançada nossa hein doido aí no Brasil foi Melô do Padre é doido demais Melô do Padre eu adoro o Brasil eu adoro o país Melô do Padre eles foram até no Chacrinha eles foram no Chacrinha aqui era assim Melô é ótimo Melô eu acho que devia ser patrimônio cultural do Brasil Melô do Padre Melô é Melô do Padre my God ai ai Brasil Brasil não tem jeito doido demais doido demais ok então lá vem a musiquete olha só Melô do Padre chega ai Melô do Padre vamos ver então vocês estão lá naquela atmosfera do tempo oh oh que chique música chique muito bom muito bom então lá nessa atmosfera do tempo e tal e vocês veem a Madre Dorita chegando que chubi que chubi que chubi que a benção em vocês a benção de chubi a benção de chubi benção de chubi ai você vê que tem um tem umas umas sacerdotisas botando a mão e quando elas elas botam a mão elas cantam de maneira celestial eu vou imitar ela vai trincar todos os vitrais quando ela chegar em mim eu vou fazer a mesma coisa pôr a mão e a mão só que o canto é suave lento e bem celestial suave lento como eu sempre canto suave lento bem celestial então o canto é assim é o canto é assim é chubi migura chubi migura chubi aí aparece um brilho branco na mão e a pessoa as mordidas do fazendeiro vão se fechando o fazendeiro abre os olhos eu vi chubi eu vi chubi chubi me abençoou ai ela chega e a a madre ela chega junto com a maristela a maristela aqui você vê que a maristela ela ela tem assim um olhinho mais puxadinho o canecão ali na mão é maistela canecão você ainda não sabe do sobrenome dela maistela canecão e ela tem o olhinho mais puxadinho da bomba de vida dela o tamanho da bomba de vida dela tá bem grandinho é isso mesmo a maistela canecão a maistela canecão chega né traz a madre Dorita e a madre meus filhos meus filhos o que foi o que esta irmã está fazendo assim tão perdida ele viu ela se aproxima ele viu ela e não me nada mas as bênçãos de chubi irá curá-la a maistela leva ela ali para a fonte a fonte da razão clara então levou ela lá para a fonte da razão clara e enquanto a a maristela leva ela lá para lá ó legal parece a Sarah Bright agora agora vem aí leva lá aí a meia a vitorita meu senhor eco litro eco todo mundo com eco começou há um tempinho ok ok I don't know what what to do então vou desligar e ligar para vocês e depois eu edito isso beleza tranquilo vamos ver se isso é problema aqui parece que agora parou é parou parou pode ser conexão sei lá ah essa é conexão depois se tiver está vendo nossa streaming é uma delícia adoro não streaming é bom para os países ricos lá para nós pobres aqui é complicado mas é vou até deixar isso aqui vai faz do jeito que vai fica mais natural mais espontâneo yes é não mas pode deixar que nós iremos cuidar dela e dar um jeito nessa nessa amiga de vocês mas eu ela para assim fecha os olhinhos dela eu estou sentindo é que a voz de velha eu sempre esqueço eu estou sentindo algo algo em vocês tem uma ressonância uma vibração estranha deve ser que ele vocês estão carregando alguma coisa não estamos carregando um pedro eu chego perto dela e falo assim é sinto algo você fala que você está ofendendo estou ofendendo aqui baratinho da minha uma relíquia aqui religiosa eu vou falar para ela assim olha irmã eu trouxe um um artefato que os cultistas estavam cultuando ele e eu acho que isso aqui é a fonte do poder deles sim um artefato sim você gostou para ela eu pego o saquinho fechado ainda seguro assim nas minhas mãos e aproximo dela ela chega assim só um segundinho só ver uma coisa nessas horas você tinha que vender Valon não eu não entreguei não só mostrei não deve ter que vender para clérigo ainda mais eles fazem voto de pobreza bem na hora que ela olha na hora que ela vê esse vê a estátua ela olha assim não nossa que coisa horrível eu sinto muita muita energia negativa energia negativa vindo dessa 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 estátua nossa essa é uma coisa horrível guarde guarde isso não consigo nem ver guarde eu guardo ah o Valon está sentindo vocês tem que eu guardo eu vou mostrar isso é uma coisa muito horrível isso é uma coisa muito horrível nós tentamos destruí-la mas não conseguimos nossa sensação que eu tive uma sensação de morte de algo terrível de uma morte horrível que poderia acontecer comigo com meu templo eu vi meu templo sendo destruído e eu espero que não vai acontecer nada com a gente então eu acho melhor vocês tentarem destruir a gente já tentou vai aconteceu essa câmera está meio doidou a gente já começou a falar de coisas inomináveis a gente tentou destruir ela está com um zoom dramático assim um zoom dramático você tem alguma sugestão como a gente pode destruir? você sabe quanto isso vale? bem vale a vida de muitas pessoas eu essa estátua quando eu era muito jovem aqui há mais de 60 anos atrás você ainda lembra? eu vi uma estátua parecida com essa onde? no meio no meio das ruínas do templo que existia próximo ao lago Dagon e também sentia a mesma coisa e achei horrível e nós levamos essa estátua para o alto das montanhas e de lá jogamos para o alto das montanhas de lá jogamos lá de cima e agora vocês tragam ela aqui tipo ela é indestrutível eu aconselho vocês pegarem essa estátua e arremessarem no lago Dagon nós temos o Dagon em nossas terras talvez possamos ajudar mas para vocês se livrarem o nosso lago Dagon aqui da vila de Marau joguem essa estátua lá dentro arremessem para longe pois ela só pode fazer o mal se livrem dela o mais rápido possível mas jogar essa estátua no lago Dagon não vai prejudicar o próprio lago e realmente prejudicar vocês? não o lago Dagon é protegido por Chubi a deusa Chubi protege esse lago então não irá haver problema tudo bem então tudo bem do dia é se não vai ter problema parece parece bom boa ideia e meus caros meus caros forasteiros vocês salvaram essa alma distorcida o capitão o capitão Titus que está lá conta a história para ela fala tudo depois que ela escuta a história dele bem pelo visto vocês são pessoas de coração limpo eu ofereço os meus tempos para servirem de estalagem para vocês enquanto vocês estiverem aqui até o conserto da roda da caravana que vocês foram contratados para seguir viagem para fora do pote profundo mas escutem seja o que fizerem não vão para a estalagem do cão de prata do pancila quem que é isso? porque lá é o antro do pecado e da libidinagem e da bebedeira me passa o endereço certinho por favor? não é pra gente saber onde é pra ficar longe não eu custo para controlar as minhas ouvintes principalmente aquela ali a maristela que sempre tenta fugir do claustro aqui das freiras de nosso tempo e ir lá na estalagem cão de prata na estalagem taverna na estalagem taverna cão de prata mas muito cuidado que essa estátua vocês devem arremessá-la no lago da bomba porque essa estátua ela emana o caos entendi e é muito estranho vocês virem falar disso por quê? porque Maristela Maristela venha cá menina aí ela chega assim e aí gente beleza? quem que foi? quem que foi dona? dona Andronita Maristela eu sou somata superior me trata direito tá bom tá bom senhora dona Andronita quem que foi? não Maristela consenta aqui Maristela tô sentindo tô sentindo o cheiro de grog vindo no seu bar você andou bebendo grog aqui dentro do templo Maristela é só um tiquinho só um tiquinho só um tiquinhozinho nada de nada ela balança a cabeça Maristela aqueles cinco anões das montanhas que vieram das montanhas maca você lembra? ah sim 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 foi hoje de manhã eles vieram aqui e eles perguntaram uma estátua com se alguém tinha visto uma estátua com cabeça de polvo uns negócios assim sim eu achei muito estranho esse negócio tanto você falou e aí a senhora falou né a senhora falou que no começo aqui tinha esse negócio tinha ruínas e tal que você jogou da montanha essa história que você conta todo mundo que chega aqui no templo você conta pois é Maristela mas veja eles estão com a estátua aí ela olha assim uó é isso uó uó eles vieram aqui procurando um ídolo semelhante foi 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 isso né e eu lembro que eles também parece que eles estão atrás de estão procurando quem tiver disposto né a que eles estão querendo contratar aventureiros porque parece que eles têm alguma coisa que eles estão preocupados com alguma coisa que desapareça acho que é o desaparecimento lá no reino rei dos anões né que tem muito tempo que eles estão desaparecidos acho que deve ter alguma coisa a ver eles estão procurando eles vieram aqui atrás de de gente assim pra atrás desse ídolo eles perguntaram se alguém tinha visto um ídolo desses e tal né e aí é é a a Maristela né a Drosita Maridosita olha assim pra vocês assim né vê o vê o ídolo vem esses anões eu vou contar pra vocês exatamente o que eu contei pra esses anões magras das montanhas magras é esses ídolos o pessoal costuma encontrar vários outros tipos de ídolos aqui como esse são essas relíquias né essas relíquias do vale eles são tão antigos quanto as montanhas do vale do trovão dizem que cada deus dos povos antigos antes de virem todos antes da gente ter a nossa cidade aqui mas dizem que os que os que cada deus tinha uma relíquia dessas como representação de si mesmos e que de alguma forma eram extensões menores desses deuses antigos e dizem que quem portava que aqueles que portam o ídolo eles ganham habilidades aprimoradas mas que com o tempo desenvolvem loucura e má sorte apenas os escolhidos dos deuses poderiam poderiam usar esses portar esses relíquias sem medo de um fim trágico e com o tempo esses ídolos foram destruídos ou se perderam em ruínas sem nome ou foram enterrados em catacumbas profundas onde nenhum ser vivo ousa entrar mas eles são raros agora mas nem de todos maus oxalá eu possa encontrar uma relíquia a relíquia de Shubi a deusa de todos e curar o mundo todo de todas as dores se a lenda for verdadeira então se vocês é é se vocês encontrarem o ídolo de Shubi por favor tragam aqui para o nosso tempo mas esse não esse é de santo anais pelo que eu entendi se essas lendas forem reais parecem reais ou a gente é os escolhidos dos deuses ou a gente vai ficar louco perregando essa estátua é estou com receio de que isso aconteça principalmente principalmente porque me parece me parece mais optimista isso e tem um deus antigo maligno muito poderoso e ele dizem as lendas que ele criou duas relíquias e essa eu acho que essa de vocês é uma dessas duas relíquias ah são duas nossa isso mas esse deus antigo ele guardara essas relíquias para si e o seu nome foi perdido ou banido do mundo e as relíquias foram destruídas ou escondidas e eu aqui nos nos tomos do templo de Shubi eles chamam esse esse deus maligno de o antigo mas ele perdeu para Shubi Shubi a mãe divina confrontou o antigo e o baniu incluindo com o seu nome e tudo então ninguém mais sabe o nome do antigo aquele que não deve ser nomeado sim mas então aquele maluco lá da fogueira encontrou esse ívolo será que ele não pode ter posse com o segundo também? a Maristela ela escuta isso de vocês e fala assim peraí dão deus esses anões eu hoje de tarde eu fui lá na taverna do Cão de Prata só para levar recado e encontrei parece que eles estão lá eles estão lá hospedados lá nessa taverna quem? os cultiços? não os anões os cinco anões que perguntaram sobre esse ídolo ah eles estavam lá eles estão hospedados lá eles estão? estão eles passaram durante o dia ali devem ter ficado direto isso eu estou com rote nesses anões que morreram 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 quatro e a quinta anã quase foi e esses são cinco anões novos são cinco anões que vieram das as macras os outros são são tacras tá isso aí tá então podemos decras né só mais uma coisa a senhora ou a sua sacerdotisa ouviram falar desses cultistas de algum culto aqui ou então ouviram um cara escarrapado ouviram falar de um cara escarrapado maluco andando pelo pântano bem não a gente não chegou a saber o nome dele ele não falou o nome a gente a gente teve a gente teve algumas caravanas de anões desapareceram nos últimos tempos e mas a gente não sabia imaginava que seriam bandidos bandolinos de outras terras fiquem em alerta avisem a milícia da cidade que o líder desses cultistas nós não conseguimos capturar o nem cultistas você quer dizer seguidores do antigo seriam assim dessa relíquia dessa relíquia vocês encontraram pelo que o capitão Tito contou que ele contou toda a história né de vocês vocês encontraram eles com esses esses hereges fazendo esse ritual né pois é pode ser essa essa região tem muitas lendas muitas coisas estranhas existem vários vários reinos distantes do nosso reino de onde podem ter vindo essas pessoas mas não são cidadãos daqui eu tenho certeza absoluta cidadãos da nossa cidade são todos tementes de chuva bem qualquer forma quase todos porque o desgraçado do Pancila é um herege sim ele 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 adora o deus Mordigan e eu tenho a suspeita que ele que ele faz sacrifícios humanos para o deus mas eu nunca consegui provar que coisa horrível é porque de vez em quando somem algumas pessoas alguns visitantes vão na taverna e desaparecem ah o pessoal fala que eles voltaram para a viagem mas eu não acredito aquele herege do Pancila tem então é isso vamos procurar os anões vocês querem ir lá agora de noite mesmo ou vocês querem descansar e ir no dia seguinte eu acho melhor a gente ir agora pelo menos fazer um primeiro contato com eles porque vai que amanhã cedo eles saem antes da gente vai conhecer que eles também estão lá na taverna está todo mundo lá a gente procura eu quero eu quero averiguar se realmente é um antro isso quer dizer se é um lugar realmente perigoso hum né então bem vocês estejam avisados cuidado com as vossas almas mas o nosso tempo está aberto para vocês e não se preocupe com a sua amiga pingolina que que já falaram o nome para ela né que ela irá curar bem não não pode deixar que eu levo eles eu levo eles não tem problema nenhum eu não sei onde é é bom mesmo ai Maristela leve mas volte ok nada de passar a noite na rua você ainda não recebeu não recebeu você ainda não fez um voto final de fidelidade mas eu já aprendi as magiazinhas isso é que interessa não que isso Maristela cadê a sua fé ai a Maristela não senhoras senhoras vamos lá gente vamos lá vai me seguindo ai ela vai ela vai meio que trocando as pernas assim e tal e vai seguindo a Maristela cadê cão vão seguindo com ela pela rua lá da vila de Maral ops deixa eu tenho que levar ó ó esqueci de música massa é a música agora tavern tavern é bonitinho é tá aconchegante beleza e vocês veem que a taverna ta meio vazia né mas tem uns 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 sete é é clientes né você vê uns dois bebum assim de um lado né e assim que vocês entram na taverna né a taverna na verdade a taverna tem uns sete assim mas a medida que vocês entram mais pessoas entram e ela fica cheia em pouco tempo né vinho quente e guisados de restos que mais parece um vômito nossa vestido é servido nas mesas o interior do cão de prata na hora que vocês entram no cão de prata junto com a Maristela a Maristela realmente tem um bafão assim de grog que é uma mistura de pinga com uísque e ela conhece todo mundo lá e ela vai comendo e aí aê canecão e aí canecão beleza canecão e ela vai e aí pessoal doi demais e aí o povo já e aí é já encontra com os amigos vocês parece que surge como mágica na mão dela uma caneca uma caneca cheia de grog o grog ele é uma cor esverdeada para marrom assim nossa credo e o borbulha e sai uma fumaça de cima e aí quando a Elza fala assim credo ela sem perceber na mão dela aparece uma caneca também como de passe de mágica nossa porque foi tem um refling um reflingzinho assim que ele vai botando as canecas na mão do povo assim sem você perceber ele é maior ladino assim vai aparecendo e na do Valo e na verúxica aparece uma caneca também cheia de grog e saindo fumacinha aí aí a Maestela olha ó obrigado o nome do 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 refling ligeirinho ligeirinho gostei obrigado ligeirinho que esse é ligeiro hein é vou dar uma vai 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 eu vou jogar eu vou fazer dois cubos de gelo caindo na minha caneca e aí já tá cheio o pessoal olha assim pra vocês assim é com certa curiosidade mas tá todo mundo meio alto tem homens mulheres assim e vocês veem que eles bebem muito eles tem uma expressão apesar do 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 ah apesar do clima né no canto tem vocês veem um outro refling uma banda de reflings uma tocando flautinha essa musiquinha vocês estão escutando aí né você vê que o povo apesar da música alegre o povo tem uns olhares tristes assim alguns estão meio esfarrapados e tal e muitos e alguns meio que murmuram um para os outros assim né vocês escutam palavras no meio do burburinho como praga praga se espalhando muitos doentes alguma coisa assim vocês escutam no meio do fome frio e cansaço dominam vocês que vocês só conseguem pensar em forrar o estômago com alguma coisa quente e dormir debaixo do teto seco vocês estão bem molhados cheios de lama é verdade vocês veem que dentro da tavela vocês veem muitos tem outros viajantes né você vê com as roupas assim de viagem vindo talvez de outros reinos e vocês veem alguns homens armados que você supõe serem da guarda local né são vocês veem inclusive os mesmos milicianos que estavam junto que estavam os dois que receberam vocês na cidade do Capitão Ticos eles estão lá bebendo grogue e conversando né e ah e vocês notam pela primeira vez agora dentro desse ambiente mais iluminado porque antes estava chovendo e de noite vocês veem o símbolo da cidade o símbolo da cidade é o monólito azul sobre um lago escuro tem um lago assim preto e um monólito azul monólito sim monólito isso na verdade a palavra em inglês a palavra em português é monólito monólito mas eu acostumei a falar monólito mas não tem acento não tem acento tem acento no o é mesmo monólito 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 isso é o não tem as duas monólito ou monolito é uma estrutura geológica como é uma montanha do trabalho existe existem os dois tá legal é legal né mas eu achei legal monólito também mas eu só falo monolito acostumado próximo ao fogo aí vocês na medida que vocês vão entrando próximo ao fogo lá da taverna vocês veem um pequeno grupo de cinco anões que olham e ouvem com interesse todos que passam pela estalagem enquanto bebem e comem vocês percebem que os anões pela maneira que eles se vestem eles são eles provavelmente são os anões do forte profundo que eles vestem de maneira diferente dos outros anões de pedra de Dunwich que vocês não encontraram né e provavelmente esses são os anões não na hora que vocês veem os anões a Mariceta olha é isso aqui é isso ali é isso ali tem esse tampinho ali bem discreta bem discreta aí oi pessoal ei tá levado de mim hoje de manhã aí os anões você vê que tem um manã né com uma tiara na cabeça uma túnica cinzenta um olhar sério uma tiara de prata na cabeça e os outros anões também com olhares cansados olham assim meio assustada pra Maristela né e ela vai vamos gente vamos vamos são eles eu achei vamos lá vamos lá vai andando com vocês até lá ao lado ao lado desses anões senta-se um manã né com uma túnica cinzenta em um olhar sério que também observa tudo mas de forma maçante ela está ela está meio entediada e até na hora mas na hora que vocês se aproximam junto com a Maristela ela parece ela tem ela ela olha com vocês com interesse eu causo isso nas pessoas os réflings mudam de música né é muito eficientes enquanto isso lá no bar você vê que a Maristela ela escuta um grito ai Maristela ei ai ela vira assim pro bar ela fala assim vira 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 beleza da pancilla e no bar vocês veem um homem baixo corpo lento e com bigode vermelho que de tão enorme está atado ao pescoço você vê que ele se esforça para servir os clientes gritando para as garçonetes para se apressarem ou pedindo para o assistente encher mais rápido as canecas do barril o rapidinho o ligeirinho ele pede o ligeirinho o ligeirinho vai o ligeirinho tem um bigodinho assim um bigodinho um chapéu largo um chapéu de Miguelito ele chama na verdade o nome dele de verdade é Miguelito mas o pessoal conhece ele como ligeirinho Miguelito e Chiguerinho é o Chiguerinho é o Chiguerinho anda lá anda lá e o Pancila então o Pancila está lá e aí à medida que vocês apresentam que vocês chegam perto um anão levanta e se aproxima de vocês um dos anões ele chega assim para vocês a sacerdotisa nós conversamos hoje de manhã você quem são esses? Jeremias esse é lembrando bem eu não conheço o nome de vocês qual que é o ar de vossas graças? eu sou a Elza no ar de vossas graças eu sou o Herus eu sou eu sou o eu sei parece que vocês parece né o anão né fala assim nossa parece que vocês também estão exaustos como nós sim a viagem foi longa e a gente passou por uns maus momentos hoje a Maricela filha é eu tenho uma boa notícia para vocês vocês vieram hoje perguntando sobre uma estátua de uma coisa assim com cabeça de polvo pois eles encontraram aí você vê que nessa mesma hora a Nessa olha assim para vocês de olho aberto todos os anões olham de olhos abertos sua boca de sacola quem mandou você falar essas coisas? não era para falar não? não não foi para isso você tinha tá essa bebida aqui também aliás eu estou lá na doceí Maricela aí a Maricela fecha assim a cara assim hum vocês estão muito chatos vai bebe mais grog para vocês ficarem legais bem é o meu trabalho eu já fiz aí ela olha assim fala filha hum aí o Pacila faz assim né faz um sorriso que é isso aqui depois chama você é que posta isso aqui? uma cartinha? cartinha play cards não, sou eu acho que fui eu cliquei aqui onde que apareceu? que carta? tem cartas aqui draw acho que tem isso draw three cards ah ok olha lá eu coloquei três cartas para mim agora eu quero jogar cartas quero jogar cartas eu quero apostar lógico que estranho isso então beleza quando vocês quando o Jeremias chama não pode sentar na nossa mesa pode sentar na nossa mesa quando vocês chegam na mesa e sentam você nota que os anões né a Neza a Neza a Anan a Anan de túnica ela está apenas observando tudo enquanto os outros anões para passar o tempo estão jogando cartas tá mas eu não estou vendo as cartas cadê as cartas ai que bonitinho eu estou vendo legal o que é que você faz? você põe umas cartas aqui? não aqui aparece theory question intro antes do estilo dos cards você quer roubar uma carta da minha mão? é pelo jeito é aí como é que muda vira a carta? eu não sei como eu tinha que jogar eu não sei como é que joga é legal depois a gente olha mas eles estão jogando tem as cartinhas lá sei lá como é que você pôs para jogar isso que é estranho que legal é um minigame legal tem aqui escrito aqui em coleção tem lá baralhos mostrar e esconder ah aqui ó aberta ali ó só que daí eu não consigo vocês estão vendo e eu não estou vendo uns 54 cartas aqui ó que legal massa depois eu vou introduzir um esquema massa bem eles param de jogar cartas né eles param de jogar cartas agora eu não sei como é que elas somem exatamente aqui no meu não tem nada a Luísa pediu um request aqui eu estou roubando as cartas eu estou tentando sumir elas daqui mas não consigo bugou bugou mas aí eles começam a soltar a língua os anões não aí vocês sentam assim vocês sentam lá a mesa olha pra vocês botar a mesa aqui olha só a mesa aqui a mesa ah vocês notam também que o o o o o o pancilla o pancilla quando ele vira de um lado quando ele vira do outro vocês veem que o pancilla tem um tapa-olho ah tem um tapa-olho então esse aqui é o pancilla e vocês veem pelo porte dele né as cicatrizes no rosto pelo porte forte dele tem uma enorme espada atrás que já foi guerreiro um dia sobre o bar ele já foi guerreiro um dia e agora está aposentado tem um bar isso ó esse é o pancilla essa senhora ó essa senhora eu achava que ele era mais pancilla eu também achava eu também achava que ele era bem pancilla isso aí é no auge ah bem depois ele ele embugalhou como é que fala? embugalhou embarango embarango como é que ele é hoje então? imagina se pancilla nele ele é assim mais uma barriga então bota uma barriga aqui né e aí assim que vocês sentam né você vê que a Anã ela quando vocês viram a Anã ela estava bebendo longamente um vinho quente e uma taça de porcelana branca que chique né e assim que vocês sentam ela suspira deixa a taça de lado e lança um demorado e grave olhar para cada um de vocês isso aqui é seu arroz dramático tão profundo inquisidor que ela olha assim você vê dentro daquele olhar o brilho de algo desesperado algo suplício um pedido de ajuda parece e também é um olhar vermelho de alguém que passando várias noites sem dormir aí o Jeremias fala eles encontraram eles encontraram princesa eles encontraram o ídolo o ídolo do antigo ela olha assim aonde aonde digam-me aonde vocês encontraram o ídolo do antigo como no meio do pântaro uma galera que a gente deitou ali o antigo está com seguidores por aqui muitos e sanguinários e loucos não eles acabaram com a caravana do Bó do mestre Bó do mestre Bó de pedra de Danuit é exatamente mataram quatro anões nós estávamos esperando nós estávamos esperando ele ah então mais uma profecia de meu irmão Borem se realiza é espero que as coisas meus caros eu sou Neza uma clériga uma simples clériga de Chub também que aqui tem na cidade um templo né vocês pelo que a Maristela se vocês chegaram aqui com a Maristela significa que vocês conversaram com o Mado e Dorita sim conversamos peculiar sim ela é minha mestra e eu sou clériga de Chub e também princesa dos macras do forte profundo infelizmente o nosso rei está louco que é o meu irmão Borem e seu pai sumiu né sim mas meu pai sim eu contarei essa história pra vocês caso vocês queiram ela olha assim né os os começa a cantoria lá ela faz uma pausa até a cantoria acabar terminar e voltar mais mais uma música e você vê que o Jeremias Berra não o Jeremias Berra chega cala a boca aí os caras assustam param de cantar e ela continua sim meu irmão Borem ele enlouqueceu e procurando pelo meu pai e ele fez uma profecia ele disse que se nós fôssemos até que no dia que nós fôssemos na ilha de Marau para tentar procurar perguntar tentar descobrir onde estava esse ídolo antigo que nós que esse ídolo antigo nos encontrariam e olha veja a profecia dele se realizou ele tem uma profecia de que vai dar tudo certo no final sim ele fala que vai dar tudo certo para o antigo o problema é que se eu acerto para o antigo é errado para todos nós porque o antigo é inimigo da divina Chub que por todos nós ora e também por vocês eu sinto que Chub já está depositando suas bênçãos em vocês eu preciso de um grupo de aventureiros de corajosos para uma missão muito importante nós estamos dentro não só para o meu povo como para todo o vale do trovão vocês estão vendo que eu não nego que eu vi outros aventureiros que assim sem querer ofender pareciam ter mais maior experiência do que vocês a gente tem muita experiência e muitos e muitos que se ofereceram a nos ajudar sem nada cobrarem a gente cobra é esse que é o problema porque a gente valoriza o nosso trabalho eu só me digo uma coisa com a sua atesa você nunca viu nenhum aventureiro como nós é com certeza muito obrigada sim eu não vi nenhum aventureiro como vocês mas eu vi a morte de todos os aventureiros ai credo que eu contratei em meus sonhos você viu a nossa não isso é que está me deixando entusiasmada porque nesses outros aventureiros faltavam toda a garra e convicção que minha deusa chube a divina mãe está vendo as aparências as aparências enganam você vem com esse olhar preconceituoso mas a gente vai dar conta do recado claro que vai espero que sim porque como eu sempre sigo todos os desígnios da minha deusa em minhas escolhas e eu senti que hoje eu encontraria vocês e no momento que eu vi vocês entrarem aqui na taverna eu sabia que eram vocês sim não sei de uma certa forma vocês se encontraram com esses cultistas do antigo então essa e vocês os mataram e isso os fazem aliados de mim e de minha deusa na luta contra as trevas isso também aumenta o valor dos nossos serviços ela desconsidera um pouco o que você fala e ela fechou a dizer o antigo mal foi despertado nas profundezas da montanha macra e os anões do forte profundo nada podem fazer para impedir que este mal se alastre o todo vale e o destrua não posso falar mais nada não não aqui entre todos esses ouvidos porque eu sinto que existem outros seguidores do Deus antigo no meio dessas pessoas aqui eu também acho que a gente não devia ficar passeando por aí com esse ídolo pendurado na cintura porque o líder deles não foi derrotado então ele pode aparecer em qualquer momento inclusive guarde guarde enfim um buraco negro que você tem na barriga aí ó bem esse ídolo que vocês encontraram ele é muito perigoso mas somente eu sei como destruir humm não joguem no lago só existe um único lugar para destruir esse templo esse ídolo é lá no forte do trovão e eu preciso de vocês que vocês me acompanhem ao forte do trovão e durante a viagem explicarei o resto porque aqui olha pode haver espiões humm mas a gente pode deixar amanhã porque nós estamos muito cansados e molhados e fingem com fome e sem dinheiro não duraríamos como os outros não nós também nós temos que fazer nós temos que fazer alguns reparos e precisamos também realizar algumas obrigações do nosso reino em relação à cidade de Timarau eu tenho alguns compromissos aqui alguns nas conversas com os líderes então nós partiremos em quatro dias yes então em quatro dias nós nos reuniremos novamente e partiremos e fico muito feliz que vocês aceitaram essa missão em nome das forças da luz e do dinheiro e do valor que a gente ainda vai negociar o Valon adora negociar a dona eu adoro te ignorar moça moça eu vou te falar uma coisa dona alteza dona baixeza eu vou te falar uma coisa você já presenciou a morte de muitos contratados que você já sonhou com todos eles e tal e tal e tal e tal o nosso diferencial é que nós somos profissionais e profissionais não trabalham de graça a gente estudou pra isso entendeu? não é a toa quem tem que ficar com ídolos nós entendeu? então mas vocês não sabem nada vocês ainda não sabem nada desse ídolo eu entendo quando estivermos em viagem eu conto pra vocês eu entendo eu concordo eu só quero que a gente negocie o valor tem posso posso oferecer pra vocês um um diamante yes entre os nossos que vale em torno de 500 peças de ouro ó tá bem sobre a condição só que ele será entregue depois da tarefa que vocês realizarem o que eu irei falar mas que eu não posso falar aqui por causa de ter ouído espiões entendi e como é que a gente faz até lá porque a gente tá sem dinheiro como é que a gente vai se sustentar até lá porque assim ó a minha intenção era vender esse ídolo aqui pelo maior preço que eu consegui não, não, não não conversem com o Pansila e vocês podem ficar aqui na estalagem com as suas despesas e diga que Neza a princesa dos Macra e clérica de Chube irá pagar as suas contas fala pra ele botar lá no fiado então então já vou combinar isso agora enquanto você tá aqui porque se não daqui a pouco ó ligeirinho chega aí chega aí conversa lá com seu chefe você tá vendo ela aqui ó ela vai autorizar tudo aqui que eu tô falando tá vai lá e avisa seu chefe beleza então até lá então quatro dias na cidade pode fazer turismo pode provar as especialidades culinárias a mudança a mudança da lua lá pros norquilundes chegarem é em quantos dias é aonde como é que é a mudança da lua que os norquilundes iam chegar quantos dias que dá a partir daqui ah você pode você perguntou você vai perguntar você pode perguntar pra pra Maristela isso vou perguntar pra Maristela a Maristela volta né os anões a Nessa ela fala isso pra vocês mas assim agora nós iremos nos retirar nós estamos muito cansados em quatro dias nós nos encontramos na praça certo combinado ela levanta agradece muito obrigado o destino do meu reino está em vossas mãos ela se afasta vai lá a luz aposentada a noite corre solta Maristela chega vocês sentam vocês estão lá na mesa ela chega com duas caneca com seis caneca em cada mão e bota assim isso aqui é só pra nós começar Maristela Maristela eu vou beber mais um pouco então tá bom então essa é das minhas mas assim ó deixa eu te perguntar uma coisa a gente tem um compromisso daqui a duas luas você sabe quanto tempo que dá isso? isso dá em torno de duas semanas ah tá duas semanas entendi então tá bom então vamos beber já que está tudo nas contas da princesa você lembra? vamos beber ó ligeirinho traz mais seis aí eu quero ver meu papo vazio eu vou ficar eu não vou beber muito não vou ficar ali só pra acompanhar de leve é vou ficar consciente porque meus dois companheiros vão ficar inconscientes é a Elsa vai com certeza vou beber até chamar Jesus de Genésio então beleza então vocês bebem vai até de madrugada isso a farra né vão aprontar alguma coisa aí tal ou não só beber e ficar jogando carta é vou tentar vou tentar dar uma engambelada e vou tentar dar uma namorada na Canecão Canecão beleza aí a Canecão vai e tal e aí rola então um carisma você vai resolver tem que ser carisma tem que ser carisma vamos ver esse é o último roll do sessão e quando o carisma vai ver se vai rolar um beijão ou não é um D20 mais carisma quanto a sua jogada de proteção ao invés de engambelar ela com carisma assim com lábio eu posso engambelar ela bem rápido com destreza você vai roubar o beijo você vai roubar o beijo você vai roubar o beijo você vai ficar com raiva pode falar rápido tem que ser com sentimento isso é não vou forçar não vou com carisma e fast talk vamos lá você pode usar fast talk mas é o carisma você tentou assim tão mentindo não vem vem nessa não 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 cara só amigo só amigo friendzone friendzone tá faltando grog não é bem chapada você vê que que a Tadione não 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 eu falei bom vou tentar né como que é o nome da Ferreira a Marla não Marva Marva a Marva não aparece por aqui não a Marva a Marva não a Marva esse é lugar dos losers a Marva é é chique é ralação então tá bom aí se vocês sobem lá para para os quartos né é um quarto só com duas camas eu acho que eu não eu não porque ela vai trocando as pernas você quer ajudar então você chega lá nos quartos é um quarto só né com duas com duas camas uma em cima da outra beliche beliche quem vai dormir aí em cima e embaixo eu vou dormir embaixo porque eu sou pesada é eu deixo a Verusca dormir em cima e eu durmo no chão na palha eu durmo na palha beleza e aí vocês começam vocês sentam lá rola só um tese de cedo ver se vocês estão chapados todo mundo isso é de destreza ou de constituição de constituição constituição exatamente constituição isso 13 eu passei 13 passa não eu passo eu acho que a Luísa passa 12 eu não tirei não peraí eu acho que a minha jogada de proteção é 12 é 12 empate eu ganho a Elza não passou minha proteção é qual a Elza não passou 14 é então beleza aí quem não passou a Elza eu tá lá rocando um sono super pesadaço sempre a Elza rocando isso e vocês estão dormindo assim mais ou menos vocês escutam um barulho na porta assim pum pum essas minhas orelhas eu não escutei mesmo pum o que foi pum o que vocês querem pum aí pum aí para aí parece tem a sensação que tem alguém apoiado assim na porta assim eu vou lá ver o que é eu vou lá ver o que é o que foi não pode mais nem mais você abriu a porta vou abrir a porta aí cai assim não ser um dos fazendeiros ai um cara vestido assim de fazendeiro com a roupa uma roupa bem rústica é uma barba vermelha o rosto queimado de sol e ele cai assim em cima de você assim ele cai né e você nota que a perna dele está inchada ai meu deus parece está toda meio preta pelo cachorro demônio o que foi ele olha assim olha assim para você com os olhos meio injetados ai ele fala assim ele abre a boca e a boca dele saem uns tentacolinhos assim a pele dele começa a rachar começa a cair os braços dele cai o braço dele cai e ele começa a levantar e aí aparece isso aqui nossa senhora é é é é é é é é o tentáculo vai adando mas a barriga dele vai inchando e vai escorrendo para baixo assim dentro você vê que está cheio de pé e aí vou terminar aqui nossa senhora aí termina aqui na sessão que vem a gente começa com o combate com o zumbi com o tentáculo e aí mega gancho mega gancho então beleza gente então é isso aí essa é a a aventura de hoje muito obrigado para a galera que está assistindo né lembrando que isso continua assistindo lembrando que essa aventura né é deixa eu pegar aqui ops essa aventura é uma aventura pronta feita é é lá da editora Redbox né e a relíquia do vale do trovão é vou pegar a capinha aqui para ficar bem bonitinho bem bonitinho é não se esqueça de escrever no canal hoje hoje o mestre dominou a arte das layers arte das layers yes apareceu a capa aí sim beleza relíquia do vale do trovão relíquia do vale do trovão da franza andrade e da elisa guimarães espero que vocês tenham gostado e até o próximo nitro session e até é e e e oh Obrigado.